A Liberta é do Verdão E o Palmeiras é tricampeão De todo o conquistado e o rival derrubado A Liberta é do Verdão Felipe Melo na defesa De divulgação a louco Luan e Gomes capitão É minha torcida feliz e o Palmeiras é tricampeão Tricampeão, tricampeão, tricampeão É minha torcida feliz e o meu Palmeiras é tricampeão Tricampeão, tricampeão É a ver, tu é meu rei Não passa nada lá atrás Se é Rafael, Danilo e Scarpa Estão jogando demais Eu quero ver o Palmeiras ganhando E a torcida pedindo mais Hoje tem gol do Veiga Beleza! Rune no ataque do Duda demais Eu quero ver o Palmeiras ganhando E a torcida pedindo mais Hoje tem gol do Veiga Beleza! Rune no ataque do Duda demais Tira o pé do chão A torcida do Palmeiras tá ali Seu time malvadinho ficou foi no cheirinho E o Palmeiras é tricampeão Título conquistado e o rival derrotado A liberta é do Verdão Seu time malvadinho ficou foi no cheirinho E o Palmeiras é tricampeão Título conquistado e o rival derrotado A liberta é do Verdão Filipe Melo na defesa Lua e Gomes capitão E a minha torcida feliz E o meu Palmeiras é tricampeão Tricampeão, tricampeão, tricampeão E a minha torcida feliz E o meu Palmeiras é tricampeão Tricampeão, tricampeão, tricampeão O Everto é meu rei Não passa nada lá atrás Piqueires, Patrick e Breno Tão jogando demais Eu quero ver o Palmeiras ganhando E a torcida pedindo mais Hoje tem gol do Veiga Beleza O Nino ataque, Dudu tá demais Eu quero ver o Palmeiras ganhando E a torcida pedindo mais Hoje tem gol do Veiga Beleza O Wesley Rony, Dudu tá demais Avante palestra Tá ligado Marlongós no comando Meu Palmeiras chegou Com força e vontade A Libertadores É realidade A glória eterna é de verdade Meu time tem qualidade Vai pintar de novo De verde esse povo Meu Palmeiras, meu verdão É tricampeão da Libertadores Seu Palmeiras, meu perdão É tricampeão da Libertadores Seu Palmeiras, meu perdão É tricampeão da Libertadores Seu Palmeiras, meu perdão É tricampeão América tá verde E São Paulo tá verde E o Nordeste é verde É verde, é verde O Rio de Janeiro é verde Espírito Santo é verde E o Goiás tá verde É verde, é verde E a Libertadores do palestra Solta o grito, consenta Meu Palmeiras, meu verdão É tricampeão da Libertadores Meu Palmeiras, meu perdão É tricampeão da Libertadores Vambora É tricampeão da Libertadores É tricampeão O maior da América do Sul Espírito Meu Palmeiras, meu verdão É tricampeão da Libertadores Vambora É tricampeão da Libertadores É tricampeão da Libertadores Alô, Rony, Filipe, Melo, Wesley E o Dudu é verde O Everton é verde E o Gomes é verde É verde, é verde Cabrinho é um pequeno É verde Patrick de pau É verde E o Verão é verde É fã E a Libertadores do palestra Solta o grito, torcedor Meu Palmeiras, meu verdão É tricampeão da Libertadores Silver É tricampeão da Libertadores É tricampeão da Libertadores Se euув competi Vambora A galera do Paraná, a galera do Rio Grande do Sul A galera de Santa Catarina, tem muito grito E a liberta do palestra, solta o grito do torcedor Marlon Góes Lá vem o Palmeiras chegando, não vem pra ninguém O manto é verde e branco e a torcida vem também E lá da arquibancada a porcada já gritou Avante meu palestra, que o Palmeiras chegou O Palmeiras chegou Vamos ganhar por gol Jogamos por amor Em busca da glória eterna, meu Palmeiras chegou Em busca da glória eterna, o ato é o campeão Torcida que canta e vibra, Palmeiras de coração E o tri da liberta já virou obsessão Avante meu palestra, avante meu perdão O Palmeiras chegou O Palmeiras chegou Vamos ganhar por gol Vamos ganhar por gol Jogamos por amor Em busca da glória eterna, meu Palmeiras chegou Em busca da glória eterna, meu Palmeiras chegou Em busca da glória eterna, o ato é o campeão Em busca da glória eterna, meu Palmeiras chegou O Palmeiras chegou O Palmeiras chegou Vamos ganhar por gol Jogamos por amor Em busca da glória eterna, o Palmeiras chegou Tá ligado? Cala a boca, seca a dor O Palmeiras ganhou O Palmeiras ganhou O Palmeiras ganhou Cala a boca, seca a dor O Palmeiras ganhou O Palmeiras ganhou O Palmeiras ganhou Respeita o verdão Tá ligado? Oh, lavei Lavei, lavei o porco Lavei, lavei o porco Lavei, lavei o porco É o verdão passando rodo Lavei, lavei o porco Lavei, lavei o porco Lavei o Palmeiras atropelando tudo, hein? Ostentando a sua fibra Ao viver de ponente O Palmeiras é do povo O Palmeiras é da gente Respeita a nossa história O verdão é vencedor O maior do Brasil Cala a boca, seca a dor O Palmeiras ganhou O Palmeiras ganhou O Palmeiras ganhou Cala a boca, seca a dor O Palmeiras ganhou O Palmeiras ganhou O Palmeiras ganhou O maior do Brasil O verdão Tá ligado? Oh, lavei, lavei o porco Lavei, lavei o porco Lavei, lavei o porco É o verdão passando rodo Lavei, lavei o porco No Allianz Parque Quem manda sou eu Palmeiras O Palmeiras tá chegando Tá chegando Atropelando E a torcida tá vibrando Eu sou o verdão, hein? O Palmeiras tá chegando Tá chegando Atropelando E a torcida tá vibrando É o maior do Brasil Respeita Respeita Vai chorar Vai chorar Tem que engolir, rapaz Aqui é Palmeiras Oh, cala a boca, seca a dor O Palmeiras ganhou O Palmeiras ganhou Respeita O Palmeiras ganhou Respeita O maior campeão do Brasil Rapaz Cala a boca, seca a dor Lavei, lavei o porco Lavei, lavei o porco Lavei, lavei o porco Lavei, lavei o porco É o verdão passando rodo Lavei, lavei o porco Lavei, lavei o porco Lavei, lavei o porco É o verdão passando rodo Respeita a torcida que canta e vibra Quando surge o alviverde imponente A concorrência vê bicho Cala a boca, seca a dor Eu sou Palmeiras O maior do Brasil Marlon Góes no comando, tá ligado? Pintou na edificação No seu telefone É gol do Rony É gol do Rony É gol do Rony Rony Gó É gol do Rony Marlon Góes É gol do Rony Faz o passeio do Rony Rújo Rony Góes É gol do Rony 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 Rony Góes Se pintar uma notificação no seu telefone Já sabe o que é, né? Já sabe o que é, né? Au! É gol do Rony 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 Rony Góes O Rony é bom de bola Ele é matador É meu camisa 7 Faz o passinho, vai! É gol do Rony É gol do Rony É gol do Rony É gol do Rony Rony Góes É gol do Rony É gol do Rony Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí É isso? Pintou notificação No seu telefone É gol do Rony É gol do Rony É gol do Rony Ele tá aqui, é meu camisa 7, faz um passinho, vai! É gol do Rony, 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 é gol do Rony É sucesso, o Brasil inteiro já pegou esse hit, já tá fazendo passinho É gol do Rony, é gol do Rony, é gol do Rony, é gol do Rony É gol do Rony, é gol do Rony Sou Palmeiras, a mancha é guerreira, e o meu time é vencedor Minha torcida é o terror, por isso eu canto Sou Palmeiras, a mancha é guerreira, e o meu time é vencedor Minha torcida é o terror, por isso eu canto Sou Palmeiras, a mancha é guerreira, e o meu time é vencedor Minha torcida é o terror, por isso eu canto Sou Palmeiras, sou Palmeiras, a mancha é guerreira, e o meu time é vencedor Minha torcida é o terror, por isso eu canto Sou Palmeiras, a mancha é guerreira, e o meu time é vencedor Minha torcida é o terror, por isso eu canto Sou Palmeiras, a mancha é guerreira, e o meu time é vencedor Quando o seu jovem verde imponente, no gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prêmio não tarda E o Palmeiras é o terror, e o meu time é vencedor E o Palmeiras na dor da partida, transformando a realidade em padrão Sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão Defesa que ninguém passa Defesa que ninguém passa Minha atacante de raça Torcida que canta e vibra Defesa que ninguém passa Minha atacante de raça Torcida que canta e vibra O nosso jovem verde inteiro Quem sabe ser brasileiro Ostentando a sua fibra Quando o seu jovem verde imponente, no gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prêmio não tarda E o Palmeiras na dor da partida, transformando a realidade em padrão Sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão Defesa que ninguém passa Minha atacante de raça Torcida que canta e vibra Defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra O nosso jovem verde inteiro Quem sabe ser brasileiro Ostentando a sua fibra Quem é Palmeiras? Grita aí! Onde é, velho? Perdi pro Palmeiras de novo Palmeiras ganhando tudo aí Eu não sei o que vou falar não Mas Relaxa rapaz Perdeu de novo foi? Perdi! 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 Boi! 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 Boi da cana preta Manda pro seu amigo Manda pro seu amigo Que é freguês do Palmeiras Boi! 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 Boi da cana preta Manda pro seu amigo Que é freguês do Palmeiras Palmeiras Tá chorando rapaz Eu quero ganhar Vira Palmeiras Eu quero ser campeão Ô irmão Não chora não Ival Eu quero ganhar o título Aqui é Palmeiras Para de dar desculpinha Tu não tem moral O Palmeiras Não tem mais rival O Palmeiras Não tem mais rival Tá com desculpinha Por que tomou mal Tá com desculpinha Por que tomou mal O Palmeiras Não tem mais rival O Palmeiras Ela tem mais rival O Palmeiras não tem mais rival Tá com desculpinha porque tomou mal Tá com desculpinha porque tomou mal Bom dia, tô cansado de ver o Palmeiras ganha todo dia Bom dia, bom dia, meu Palmeiras da show, meu verdão é alegria Bom dia, bom dia, é a torcida do Palmeiras fazendo a coreografia Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras que ganhou É a torcida do verdão que tá calcando o tremo Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras que ganhou É a torcida do verdão Olá, bom dia, bom dia Tô cansado de ver o Palmeiras ganha todo dia Bom dia, bom dia, meu Palmeiras da show, meu verdão é alegria Bom dia, bom dia É a torcida do Palmeiras fazendo a coreografia Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras que ganhou É a torcida do verdão E a minha galera vai cantar Parabéns pro Palmeiras, parabéns pro verdão Sou doce da que canta e vibra, sou Palmeiras de coração Parabéns pro Palmeiras, parabéns pro verdão É o Marlu Góes e o Frotinha Avante palestra, parabéns pro Palmeiras, parabéns pro vindão E a minha galera vai cantar Parabéns pro Palmeiras, parabéns pro Verdão Sou torcida que canta e vibra, Palmeiras de coração Parabéns pro Palmeiras, parabéns pro Verdão Sou torcida que canta e vibra, sou Palmeiras de coração Parabéns pro Palmeiras, parabéns pro Verdão Sou torcida que canta e vibra, Palmeiras de coração Parabéns Palmeiras, nosso único amor, hein? Sou torcida que canta e vibra, Palmeiras de coração Torcida que canta e vibra, avante meu verdão O maior campeão nacional, sou Palmeiras de coração A torcida é o Otão Elos Parque, hoje é dia de comemorar Sai da frente que eu chico em palestra E a minha galera vai cantar, parabéns pro Palmeiras Parabéns pro Verdão Sou torcida que canta e vibra, sou Palmeiras de coração Vai, 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 é o Verdão Torcida que canta e vibra, Palmeiras de coração Parabéns pro Palmeiras, parabéns pro Verdão Sou torcida que canta e vibra, sou Palmeiras de coração Tamo junto Marlogóis É nóis protinha, é os porcos, esquece Avante palestra Tá ligado Foi meu Palmeiras que ganhou de novo E seu time se hã, 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 hã É mais uma vitória do porco O melhor time do Brasil é o meu Foi meu Palmeiras que ganhou de novo E seu time se hã, 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 hã É mais uma vitória do porco O melhor time do Brasil é o meu Palmeiras Avante palestra Tá ligado Mais uma vitória do porco Foi meu Palmeiras que ganhou de novo E seu time se hã, 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 hã É mais uma vitória do porco O melhor time do Brasil é o meu Foi meu Palmeiras que ganhou de novo E seu time se hã, 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 hã É mais uma vitória do porco O melhor time do Brasil é o meu Palmeiras Avante palestra Tá ligado Mais uma voz do comando Foi meu Palmeiras que ganhou de novo E seu time se hã, 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 hã É mais uma vitória do porco O melhor time do Brasil é o meu Foi meu Palmeiras que ganhou de novo E seu time se hã, 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 hã É mais uma vitória do porco O melhor time do Brasil é o meu Palmeiras Avante palestra Tá ligado Mais uma voz do comando Hã, hã, hã Vim de longe para realizar um sonho Fazer história no maior campeão do Brasil Avante palestra Marlon Góis Foi conquistado por um tal de Portuga O espanhol não quis e ele tomou seu lugar Depois de uma semana o time virou máquina Era só goleado e o verdão começou a arrancar E o time adversário ficou assustado Que o verdão só ganhava e só fazia goleia Não posso fazer nada, hoje tem show do Palmeiras A tropa do Abel que ganhou o seu lugar Roda a bola e vira, solta a bola e vem Com esse time do Portuga não tem medo de ninguém Roda a bola e vira, solta a bola e vem Com esse time do Portuga Abel Ferreira tem postura E não tem medo de ninguém Vinha top, vinha top, 17 jogos de pão, 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 é top Pera aí Abel, o secador quer falar, fala aí, vai Ô palmeirense, olha só como eu estou Tu não imaginas como eu estou sofrendo Depois do Abel Ferreira o Palmeiras arancou E agora minha cabeça tá doendo O secador desse laga de frescura Eu te levo no hospital pela manhã Não adianta querer ser com meu Palmeiras E a tropa da Abel Ferreira que faz top, top, pão Roda a bola e vira, solta a bola e vem Com esse time do Portuga não tem medo de ninguém Roda a bola e vira, solta a bola e vem Com esse time do Portuga Abel Ferreira tem postura E não tem medo de ninguém E a topa 17 jogos de pão, vinha topa Pã, 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 pã Abel Ferreira esse time me excita Arrebita, arrebita, arrebita No meio campo os meninos não complica Arrebita, arrebita, arrebita É o meu ataque para a Sina Champions League É o meu ataque para a Sina Champions League Arrebita, arrebita É o Palmeiras que é o amor da minha vida E a tropa do Abel que faz top, top, pão Roda a bola e vira, solta a bola e vem Com esse time do Portuga não tem medo de ninguém Roda a bola e vira, solta a bola e vem Com esse time do Portuga Abel Ferreira tem postura E não tem medo de ninguém Aí o secador foi secar o time do Palmeiras E se deu mal Solta o grito da garganta Que o Bachola chegou O Dudu voltou O Dudu chegou É o crack do Palmeiras É meu goleador O Dudu voltou O Dudu chegou É o crack do Palmeiras É meu goleador O Dudu tá de volta O Dudu voltou O Dudu chegou O Dudu voltou Ídolo do Verdão Tudo tem qualidade O Bachola representa na sua habilidade Terror do adversário O crack tá de volta Solta o grito da garganta Que o Bachola chegou Vai O Dudu voltou O Dudu chegou É o crack do Palmeiras É meu goleador Oi O Dudu voltou O Dudu chegou Respeito o Bachola Tá ligado? Uhul O Dudu tá de volta Uhul O Dudu tá de volta Uhul O Dudu voltou O Dudu chegou O Marro Góes no comando Tá ligado? Uhul E o Dudu Verdão Tudo tem qualidade O Bachola representa na sua habilidade Terror do adversário O crack tá de volta Solta o grito da garganta Que o Bachola chegou Vai O Dudu voltou O Dudu chegou É o crack do Palmeiras É meu goleador Vai O Dudu voltou O Dudu chegou Faz a festa Torcedor do Palmeiras Oi O Dudu voltou O Dudu chegou É o crack do Palmeiras É meu goleador Oi O Dudu voltou O Dudu chegou Marro Góes no comando Tá ligado? Ah, graças a Deus Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não, não Não, não, não Obrigado.